Música Ah, que surgiu Você, o céu, cada vez que eu sorri Há de apagar Uma estrela no céu Não dá bem você chorar O contrário também Pode acontecer De uma estrela brilhar Enquanto a lágrima cair Não dá bem você chorar De uma estrela cadente Se jogar Só pra ver a luz Seu sorris Se abrir Ah, Deus Pagar Absurdos Contando que a vida Não dá bem você chorar Assim Assim O mundo vai cortar Onde a gente se abre O que ele consente Há de surgir Há de surgir Discutindo Não dá bem você chorar Música Onde a gente se abre Onde a gente se abre Onde a gente se abre Não dá bem você chorar Música Onde a gente se abre De uma estrela brilhar, com a lágrima cair Vou então, de uma estrela cair de se jogar Só pra ver a luz, seu sorriso se abre Ah, Deus fará Absurdes, contanto que a vida seja assim Assim, Brasil, o altar Onde a gente percebe Tudo que é me consentir E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL